Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, Tropa, hoje vem raivar essa mega base aqui, né, Prostinovski? Eu espero que tenha muito loot nela, né, Prostinovski? Eu tinha bugado mira nela aqui já, tem bastante baú aqui dentro. Esses caras que eu já vi direto no servidor, Tropa, eles ficam comentando em outras línguas, em russo, às vezes em sei lá que língua. Pra poder confundir, né, Tropa? Mas eles são tudo BR. Tem um deles que é hack, né? Esses caras jogam com hack. Dois deles tem um nome parecido, Tropa, só que tem uma da conta deles, acho que já até tomou ban em uma das contas deles. E criou outra conta com um nome bem parecido, né? E tá com pouca hora também, então é conta nova, né? Enquanto vocês veem, galera, esses platina aqui no servidor, eu posso ter certeza, não é gringo não, tá? É BR. É BR se bastando por gringo, né? Vou fazer uma missãozinha aqui rapidinho, Tropa, pra ver se eu consigo pegar, né? Ver se consigo pegar, não, pra mim pegar a vida dessa, né, Prostinovski? E fazer o hardzinho, né, galera? Preciso da vida dessa, né, Platina? Eu jurei que ia pegar só no final do servidor, galera, na hora da medalha ali, mas não tem jeito não, Tropa. Eu vou precisar dela, já usei a outra sem... Não lembro nem pra que que eu usei. Mas enfim, vamos lá, vamos começar o hard aqui, então. Eu já trouxe essas bombas contadas, Tropa, é um quadradinho pequeno. Então eu já trouxe essas bombas contadas, né, três bombas óleo. Quatro bombas óleo, na verdade, e... Doze C4, tá, Tropa? Que é uma pra parede ali, ó. Aba, aba! Eita, lag, velho! E aí vai, doze C4 agora, e depois mais três pro gabinete, né, galera? O certo é duas, né, mas tem o gabinete que tem skin, como eu não baixei o papel de skin, falando isso, eu tenho que baixar, né? Aí, ó, tem o C4 aí. Beleza, quebrou-se, ó, gabinete, gabinete, boa! Ó, três Platinóvias dormindo ali dentro, ó. Platinosa base é minha, bem. Platinosa! Beleza, cabrou-se! Não é nem que quebrou-se, é cabrou-se a base do Platinóvias aqui. E aí, meu Deus do céu. Vou botar essa cama aqui, galera. Eu não posso matar eles agora, porque tem cara passando de carro aqui toda hora, Tropa. Aí, se eu matar eles agora, os caras vão sacar na hora. Fala, opa, tá raidando lá, vamos lá. Aí, os caras correm que dá counter raid, né? Lembro, é, lembrando você, galera, que eu tô num servidor captura, é, captura, ó. Um servidor fúria, tá, Tropa? Aquele servidorzinho de três dias, viu? Nossa, é o tanto de ferro que tem no gabinete, Tropa. Nossa senhora, muito estilo, meu Deus do céu. Deixa eu tampar logo isso aqui, galera. Tem que mudar os gabinete pra cá, eu não sei porquê, mas eu não consigo construir aqui, Tropa. É, não dá pra construir, ó. Eu não vou quebrar a fundação, porque tem, é, é, parede embaixo, galera, é teto. Aí, se eu quebrar a parede pra poder arrumar ali, fica muito fácil os caras vêm aqui dar counter raid e raidar, né? Se os caras quiserem raidar. Ó, só foi falar, ó, tá vendo? Diz que eu nem matei ninguém, Tropa. Os caras tá passando de carro aqui toda hora. Vou deixar de ferro, porque se eu ver que os caras descer aqui e vai querer raidar, eu, o papai estil. Aí, pelo menos, algumas coisas que eles não pegam, galera. Combustivo e... Eu compro aqui as coisas rapidinho. Eu libero aquele, pelo menos, uns três quadradinhos do cofre ali. Ah, Tina, já liberou o cofre hoje, Pratinovski. Vai guardar luz, Pratinovski. Ah, Tina é somente poluída, Pratinovski. Não pense besteira. Bom, galera, eu sei que vocês estão pensando aí a respeito da live que eu falei pra vocês que ia ter hoje, né, galera? Bom, Tropa, eu não sei se eu vou conseguir, tá, galera? Eu não vou dar certeza pra vocês, tá? Espere até as oito horas aí, Pratinovski. Se eu não começar a live até as oito e quinze, no máximo aí, é porque eu não vou conseguir fazer, tá, Tropa? Pra quem não sabe, Pratinovski, eu tô aí cinquenta e duas horas sem fechar o zóio, bem. Não é nem o olho, não é o zóio, que eu não sei nem o que é o olho mais, Pratinovski. Tomei lelé da cabeça já, há tanto tempo que eu tô acordado, Tropa. Mas tudo isso por uma coisa boa, Pratinovski. Tô gravando uma série, galera, uma série solo pra vocês ali. Tropa, vocês vão amar essa série solo, tá? Vocês vão adorar, Pratinovski. Você pode ter certeza disso. Em breve tem novidades pra vocês aí, tá? Ah, só o melzinho aqui, ó. Platina respeitou, Alfa, bem. Meu Deus do céu, muito loot, bem. Muito obrigado pelo LUT, Pratinovski, que tamo junto a nós. Alfa só agradece. Eu vou pegar e colocar a fogueirinha aqui, ó, pra fabricar. E os ferros eu coloco pra fabricar cadeado, né, galera? Aí libera espaço da mochila, ó. Ah, eu vou colocar pra fabricar, é bomba. Achei lá na base, eu desfaço, né? Nossa, muito luz de raio, galera. Caraca. E os caras deixaram um quadradinho de estilo desse daqui, né? Eu não entendo esses platina, não. E no servidor FURIA ainda por cima, galera. Apesar que no servidor FURIA não é tão fácil você achar C4 e dinamite, não, galera. A dinamite até que eu não falo nada, mas a C4, galera, não é fácil, não. Quer dizer, a dinamite, né, não é fácil. Mais fácil é achar C4 que a dinamite no servidor FURIA. E não era assim, né, galera. Eles mexeram nisso daí. Antigamente era normal. Não era fácil nem difícil. Era simplesmente normal. Você ia farmando muito, uma hora você ia achar. E agora, do jeito que tá hoje em dia, você farma, 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 você nunca acha, né? Tem os dois lugares que sempre, pode ser que sempre venha, né? Que é a BioResert e a Militar Base, galera. São os dois lugares aí que você pode ficar marcando, porque uma hora ou a outra vem. Enfim, em relação aos outros lugares de fazer cartão, elas são os lugares mais fáceis. De você conseguir bomba forte, assim. A mira 4X tem muito tempo, galera, que eu não vejo mais ela no jogo. Não vejo ninguém achando ela. Não vejo ninguém usando. Eu também nunca mais achei. Eu já trouxe uma viagem de loot aqui pra base, galera. Aproveitar, né, bem? Eu sempre aproveito o escuro, galera, pra transportar o loot. Eu faço isso por causa do último sobrevivente, né? Eu vejo ele na live um dia, ele escurecer pra poder transportar o loot. Eu pensei, olha, dá pra fazer isso no leste também. E fica bom, né, porque daí os caras não... Dificilmente os caras vão sair de noite, né? Os caras sempre esperam amanhecer pra poder sair. E aí eu aproveito esse tempo pra levar o loot pra base. Bom, galera, então eu respeito a live quando eu tava falando pra vocês, né, galera. Então eu tô quase 54 horas, enfim, quase 3 dias aí virado, galera, sem fechar os olhos, né? Se eu não posso nem piscar, trago. Se eu piscar, eu durmo. Então eu vou tentar, galera. Se eu conseguir fazer a live hoje, eu faço pra vocês, tá? Mas se eu não conseguir, eu espero que vocês entendam aí. A gente volta segunda-feira, tá, galera? Lembrando que a gente vai continuar no mesmo servidor, tá, galera? Independente se a gente tomar raio ou não. Vamos continuar no mesmo servidor até finalizar o servidor, tá? Vou triturar minhas coisas tudo aqui, galera. Eu não vou levar nada pra seguir pra base. Mas tem dois baús, é... Um baú de peça já de metal e um baú de peça de pano. Então, ó, deu quase 500 combustível. Que é de combustível, de steel. Ó, tem um cara raio dando alguma coisa. Porta 2, porta 3. Será que é na base? Não é aqui na base, não, ó. Ah, é aqui, galera. Ó, eu tinha quebrado a porta do steel e deixei a porta 3, né? A porta de ferro. Acho que o cara raio deu e vazou também. Gastou o loot à toa. Ah, acabou a bomba, galera, olha. Nossa, que sorte. Ele ia pegar o restinho de loot que tem aqui, ó. Nem sei que 100 que eu coloco aqui, galera. Eu sempre coloco 100 aleatória. Até agora não matei as platininhas ainda. Tá dormindo aí ainda. Bom, galera, peguei o resto do loot aqui já. Já levei mais uma viagem pra triturar, galera. Tive que levar 3 viagens pra triturar as coisas. Olha a platina. Platina! Fecha esse negócio aí, Platina. Tá fedendo aqui, bem. Platina foi no banheiro e não limpou direito, não, o negócio dele, ó. Ei, Platina. Eita, olha. Acho que ele soltou alguma coisa dele e saiu voado. Igual um foguete, né? Platina! Tá precisando tomar um... Sei lá, um daqueles remédios pra soltar, né? Bom, galera, a notícia é boa essa, né, Platinosa? Que eu tenho uma série muito top, galera. Que eu tô gravando pra vocês e vocês vão adorar, galera. Vai adorar. Pode ter certeza. Assim que acabar esse servidor aqui, tem um outro servidor aí que eu vou postar pra vocês os vídeos. E aí, depois desse outro servidor, galera, eu vou começar a postar pra vocês essa nova série solo, tá? É um novo estilo de série solo, galera. Eu não posso falar nada pra vocês por enquanto, né, galera? Porque se eu falar da spoilerzinha aí, amanhã tá cheio de gente postando isso daí, tá, galera? E é uma coisa bem diferente, galera. É uma coisa que vocês vão gostar. Pode ter certeza que vocês vão gostar. Eu mesmo tô amando fazer essa série pra vocês, galera. Amando mesmo. Por isso que eu tô três dias acordado, né, galera, sem dormir, né, sem fechar o olho. Ó, eu trouxe o resto de luxo aqui pra base, galera. E agora eu vou voltar lá só pra uir pra base mesmo. Já guardei o luxo tudo aqui, ó. É o tan de ferro, ó. 2K e pouquinho de steel, tropa. Eu não achei a desgana do refinador de titânio, né? Ah, eu upei a base ali pelo gabinete, tá, galera? Vocês viram ali, né? Upei pelo gabinete. Ainda sobrou mil e pouco de steel ainda. Agora a base tá toda meia bagunçada, né, até arrumar tudo isso aqui. Então o cara aqui no recorte, né? Eu tava tirando de TVZ aqui, ó. Acho que tava quebrando meu carro. Ah, tá quebrando meu carro, já da manhã. Ah, o Plac. Mas qual que é a ideia dos Plac, né? O cara sai lá do outro lado do mapa pra vir aqui e quebrar o carro. Eu não entendo uma pessoa dessa. Por isso que, às vezes, é uma pessoa dessa e sofre um acidente e bate a cabeça e abre a cabeça no meio, né? Porque eu acho que o destino quer saber o que tem dentro da cabeça, se é bosta ou o que que é. Não tem lógica, gente. Olha lá ele lá, ó. Vê que ele vai lá de novo, lá no carro. O que que passa na cabeça de um cara desse? Ih, ele vai morrer pra fã, meu irmão. Ele tá desquebido, ele vai morrer pra fã, igual uma bosta. Olha, olha. Parece uma anta. É, anta, foi eu mesmo que te matei, anta. Meu Deus do céu, vai. Não, Plac. Pelo amor de Deus, Plac. Plac. Olha, sexta-feira, bem. Eu não vou nem ver a sexta-feira passar, galera. Que eu não posso piscar, não. Se eu piscar, eu durmo. E aí, vem trazer loot ainda. Muito obrigado pelo loot, Plotinovski. Não, Platino, não. Esse não pode ser chamado de Platino, não. É uma ofensa pros Platino. Platino sabe jogar, né, galera. Por isso que chama Platino, né? Porque é ruim, mas não usa hack, né, galera. Não atrapalha o jogo dos outros, né? Mas enfim, vamos lá. Ah, o Ipac é a base logo. O jogo tá dando um desconect aqui, galera. Igual no iPhone, né? Bom, não é bem igual no iPhone, porque no iPhone ele fecha e volta pra tela inicial do celular, né? E aqui ele aparece na tela desconectar. Já procurei ver se tinha algum hack desse aqui no servidor. Aqui tem aquele hack antigo, né, galera. Do leste, que ele desconectava a conta de quem tava perto, né? É um hack bem antigo. Tem, falando nisso, tem uns hacks antigos que tá voltando, né, galera. Que é um hack que o cara consegue quebrar a sua base, consegue construir dentro da sua base, como se a base fosse dele, né? Não tem ninguém no recorte. Beleza. Tá... Tá carregado. Que esquisito, velho. Tá meio lagando esse negócio aqui. E não tá nesse, não. Olha lá, falei que tinha meio teto atrás, ó. Meio teto. Meia parede, né, aí embaixo. Eu não sei porque o cara fez isso daí. Aqui não é... Ah, galera, o jogo fechou. Ah, o jogo fechou. Quando voltou, adivinha, né? Tinha morrido pro bastão, galera. E perdi meu loot, né? Fazer o quê? Lute que eu tava indo levar pra triturar, né? Ah, o platinho deixou só... Ah, deixou só o facão. Quer dizer, o machado. Então é isso aí que era o vídeo. Vai, fica por aqui. Se inscreve no canal. Valeu!